Termina hoje o seminário Justiça Restaurativa, uma alternativa ao sistema prisional realizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Veira de Mello, que é coordenador do Comitê Gestor de Justiça Restaurativa do CNJ, foi homenageado. Confira na reportagem de Cátia Matos. O ministro participou virtualmente do evento. Ele deixa, neste fim de ano, a coordenação do comitê, onde atuou por dois anos na construção da Justiça Restaurativa no país. Acho que os homens não são dignos de homenagens no cumprimento dos seus trabalhos, mas as amizades fazem com que nós continuemos a caminhar com coragem, com sonhos e, sobretudo, com todos os afetos. É um homem de muita sensibilidade, de muito acolhimento, de muita percepção. É um homem que tem um olhar voltado para o social. Então, essa vinculação dele à Justiça Restaurativa demonstra exatamente isso, que é um magistrado, além do seu tempo, aquele que, na verdade, prega uma justiça mais leve, mais acolhedora e mais pacificadora. A desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, terceira vice-presidente do TJMG, abriu o ciclo de palestras. A estruturação da Justiça Restaurativa deve estar conectada com as iniciativas dos demais poderes, a fim de se promover a recuperação das pessoas, em como permitir a reparação dos danos que ocorra de forma ampla e efetiva. Ao falarmos de recuperação das pessoas e restabelecimento dos laços, estamos proclamando a crença intrínseca de que a punição por si só não é a resposta. A verdadeira resposta reside na compreensão, no diálogo e na restauração do tecido social. O juiz, auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, Luiz Lanfredi, disse que onde a justiça restaurativa é aplicada, os resultados são visíveis. Nós temos nas práticas dos circuitos e nas metodologias restaurativas o restabelecimento da ordem social fraturada e, sobretudo, dos encaminhamentos pela harmonia social na perspectiva de que as partes encontrem realmente o melhor arranjo, a melhor solução e que isso não dependa de uma justiça estatalizada, burocratizada, pesada, mas que isso se faça efetivamente com a composição das partes, o que traz efetivamente uma sensação de realização da justiça em sua maior plenitude. Obrigado.